E nestes dias, pessoas sábias também não tinham nenhum interesse em escrever tais livros, desde que o populus não precisava dessa sabedoria. Pelo contrário, eles queriam esconder a sabedoria em lugares secretos, porque a sabedoria de Deus era tudo. E a sabedoria não foi feita para aqueles que não merecem, e para não ser degredada e mostrada nas janelas das lojas e vendidas, porque somente a glória de Deus demanda isso. Significa, não somente cabalistas sábios escreveram livros em judaico, mas também eles somente escreveram essas coisas necessárias para o desenvolvimento daquela geração, para aqueles que tinham a sua altura, como eles. E era isso que eles tinham que escrever, porque se eles não falassem, se eles não escrevessem, não haveria como dar essa... Não havia ainda uma geração necessária que precisava dessa sabedoria, não como em nosso tempo, onde nós hoje precisamos disseminar e sair, e o quanto que os nossos tempos hoje são diferentes destes tempos. Mas desde que a impressão de livros foi iniciada, o preço de livros foi reduzido. E isso criou o caminho para escritores irresponsáveis escrever o que eles quiserem, por dinheiro ou por glória. Mas eles não podem tomar as suas próprias ações em conta e não são capazes de examinar as consequências de seu trabalho. E, deste tempo adiante, publicações sobre as quatro línguas que foram mencionadas foram aumentadas. Sem ser checado se a transição foi feita por um ravo qualificado por boca por boca, estes atores fabricaram histórias de suas próprias cascas vazias e tomaram conta em suas próprias mãos, mostrando o retrato das nações e os seus fabulosos tesouros. Estes tolos não sabem como se estipular e tampouco são capazes de aprender e passaram as suas formas de ver as nações. E, em retorno de dinheiro, causaram as nações a pecar. E o choro subiu até acima porque essa sabedoria caiu e essa sabedoria estava trancada por milênios e nenhuma pessoa é capaz de compreender a verdadeira razão de o muito mínimo uma palavra e o quanto mínimo em relação uma palavra à outra. E isso é porque em todos os livros genuínos que foram escritos até hoje são somente como atalhos para chegar à verdadeira resposta de um ravo e sábio qualificado. E ali também a víbora faz o seu ninho e ela bota o seu ovo e, ou seja, os conspiradores se multiplicam e a luz vem a ser se apagar àqueles que a seguram e àqueles que buscam os líderes da geração e eles pretendem saber a diferença entre os livros antigos e dizer qual deles vale a pena ler e qual não vale a pena ler desde que isso tudo está completamente repleno de mentiras. Até hoje o trabalho de escrutínio foi limitado em um a dez líderes em geração e agora o ignorante abusa ele. Significa que pessoas que não compreendem a internalidade do mundo a conexão do criador a razão da criação eles definem ao mundo como ele deve operar e também pessoas religiosas seculares todos eles não estão seguindo aqueles sábios mas estão seguindo somente estes maiores exagerações hoje vamos dizer e pelo resultado disso nós estamos vendo o que está ocorrendo na geração